Meu marido e eu adotamos o Nicholas quando tinha apenas alguns dias de nascido. O Nicholas foi a melhor coisa que nos aconteceu. O meu filho tem leucemia. Liga pro Dr. Vega e diz que a gente tá indo pra lá. Quando tudo parece perdido. Por que ele tinha que ter essa maldita doença? Aguenta firme, meu amor. Tem notícias sobre algum possível doador? Uma esperança tem o poder de mudar o destino. Do que querem falar? Da Sofia à Solice. Se trata do filho que teve com ela. Se eu tivesse um filho, eu saberia. Mas deixa eu explicar, por favor, é que nós dois... Por favor, senhora, eu não sou o pai. A vida do meu filho tá por um fio, hein? Você não se importa. Vem aí, te dou a vida. A próxima novela da tarde do SBT.